E aí pessoal, tudo bem? Vou mostrar pra vocês aqui A briga dos calangos verdes Estava brigando aí, vou ver se está ali ainda Está ali ainda A briga desse aí Que briga doida, hein? Rapaz, nunca tinha visto essa briga de calangos não Os bichos estão afrontados, rapaz Está brigando mesmo, hein? Travou o queixo no outro Que briga acanhada, rapaz Opa, correu Já acrançou o outro lá de novo, hein? Vou chegar mais perto ali E é o escalang Do buraco aqui, ó Sempre está por aqui Ele vai ir saindo, ó Cansou Está quase partindo pro seu lado Olha o tamanho, rapaz Ah, veio pra sombra, rapaz Vou inventar cansado, ó Está de boca aberta Outro caiu fora Está pertinho de meu pé aqui, ó Ele vai ir pra sombra Nem está afrontado, ó Está cansado, hein? Foi muita briga, né, calango Viu? Viu? Tchau Viu? Sombra Viu? 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 Armando Só Viu? Viu? Está bem cansado, hein? O zoom ficou muito puxado, pessoal A briga foi feia, viu? É dois machos, agora ele correu, vai embora, é isso aí meu povo, se inscreve no canal, deixa um joinha nos vídeos aí, para estar recebendo mais vídeos igual a esse, né? E foi um fragrante aí dos calangos verdes brigando, tá bom? Um abraço, fica com Deus, tamo junto!